Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo do Quinto Andar. Estamos aqui nesse apartamento, localizado na Avenida Armando Fajardo, em Canoas. Aqui muito próximo ao Ubra, o apartamento fica no quarto andar. Uma excelente localização aqui. Estou mostrando para você aqui um pouquinho da sala. Vou mostrar aqui a cozinha. Aqui é um apartamento novo, aparentemente nunca foi habitado, que é a área de serviço. Você vê aqui o tamanho da sala. Vamos mostrar para vocês agora. Aqui tem um corredor de acesso aos quartos, nesse recuo. O banheiro, aqui a pia fica no lado externo do banheiro. E aqui, vaso com chuveiro, chuveiro elétrico. Gás central no condomínio. Aqui o quarto 1 aqui para vocês. Vamos mostrar para o quarto 2. São 3 dormitórios, então. Muito bem iluminado. Bem arejado o apartamento. Iluminação fantástica. Aqui você pode ver. Mais um embalo do toque. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou desse imóvel, agende uma visita com um de nossos corretores. E venha você também fazer parte do quinto andar. E venha você também fazer parte do quinto andar. Amém.